Vixe, eu acho que eu perdi o link Do Row 20, hein Alguém me manda aí, fazendo favor Ah não, ah não O Pedro O Pedro meteu Um Griffith É, vai entrar 20 Não tá na descrição do grupo do A Eu acho que Na descrição não tá, mas você já mandou Mandou lá Oi Eduardo, mas é só entrar com a sua conta Pô, você já jogou uma vez É, eu acho que, peraí É, vai ter lá Vai ter aqui Eu brisei, achei que o Carlos tinha falado Que era A foto dele antes, tava numa WebGuts Agora tá Griffith Parece que o Pedro mudou o objetivo Mudou o objetivo Eu não pego essas referências de De Otaku aí de vocês Mas Ok Cara, esse maluco aí Esse maluco aí Não dá Griffith não dá É, digamos que ele é o grande Filho da puta O maior Não, na moral, cara A função dele na narrativa É o arquétipo do camaleão Te causar estranheza Confusão E não te deixar saber Se ele é um amigo ou inimigo Ah, tá Mas ele é um inimigo Óbvio Triste Ok Galera, daí é assim É, já volto já, rapidão É, mas pode continuar Segundinhos Esse aqui é um mapa De uma pequena região Daquela região Que o mapa do continente Tá no seu lado, né Quando vocês quiserem Sempre ver Eu posso ir intercalando Entre eles Ah, aí a gente tem Algumas regrinhas De Transporte, né Por assim dizer Ah, cada Hexágono Tem o seu tempo Específico De transporte Por exemplo Os que não tiver nada Que são tipo Campos, planos Eles levam uma hora Pra você atravessar Os que tiver floresta Ou que tiver vale Levam duas E os que tiverem montanhas Ou tipo Floresta densa Que nem O caso ali Da floresta das rodagas Lá em cima Tem três horas Por cada hexágono Beleza Vocês tem a chance De Por hexágono Vocês tem uma chance De terem Encontros aleatórios Só que isso vai variar Conforme Certos fatores Como por exemplo Se for de noite Tem As chances aumentam Sabe Que é um tipo de coisa Muta aí O Felipe Cacete A gente vai Esse Esse E esse Vai chegar em torpe E aqui Então A gente vai fazer o seguinte São Dois quadrados Vocês vão levar Então Quatro horas Por eles serem Uma Mata um pouquinho Mais aberta Ao todo E vocês tem que fazer Dois testes Então Duas pessoas aí Do grupo Duas pessoas diferentes Rola um D20 A gente vai ter Um encontro aleatório Se alguém tirar Um natural Ai meu Deus E rola Dois Quase Quase Beleza Passamos o primeiro quadrado Tamara Você guia Você é Eu Rola aí Nossa Passou muito perto Os dois Fui muito close Não Eu tô de boa Não Era só dois mesmo Ah tá Não Safe então Ok Fui de otário Vocês Descem a colina Andam por meio de De uma pequena Massa florestal E Por fim Chegam novamente Em Torpe Eu não lembro Que horas eram A hora que vocês Estavam ali Mas eu imagino Que já deva ser Final da tarde Agora com tudo Que vocês Presenciaram O que que vocês acham Vamos voltar Para a taverna Eu acho Lá que a gente Tá Mimindo mesmo A gente Reabastece Nossos suprimentos E Procura alguma coisa Que a gente Consiga fazer Na parte da noite Show de bola Beleza Nossa Eu tô esticando O Decker Sem querer Eu queria só Puxar Estiquei Ok Estamos novamente Na taverna Ah outra coisa Cara Eu fui esquecido Hoje velho Esqueci da Da musiquinha Também Pô Verdade Senti falta Hein Mano Verdade Verdade Se vocês Apagarem Os tokens Que vocês Têm Agora E Botarem De novo Vai ficar Com o nome Zinho Ali Bonitinho Como é Que a gente Apaga O token Só clicar E apagar Da delete Nossa Quase cliquei Em power Meu Deus Close Close Agora Misses Tá com Nomezinho Aqui Linda Infelizmente Eu sou uma Cepa Mano Eu também Não tô Suscribendo Peraí galera Foi Foi Aí o Carninho É o nosso Salvador Aí pronto Aí Obrigado E eu ainda Não sei Como mover Essa porra Foda Ai meu Deus Só clicar E arrastar Cara Mas eu clique E arrasto E ele puxa O bagulhinho Azul Tá ligado Pra selecionar Tá clicando Na ficha Selecionando A ficha O tokenzinho Sim Pera Como assim Na ficha Token Eliel Você tá colocando Mais um Yabumi Aqui Silêncio Silêncio Aí É o irmão Chame do mal Deu Imobai Imobai Oi Por favor Aparna Essa é a Del Cara É É Obrigado Tipo Dando uma olhada Rápida A gente vê O Silves Na Na taverna Ele está Na taverna Maldito Com uma cara De Poucos amigos Uma cara Amarga Parece que está Talvez Bebendo Algum tipo De angústia Ele não está Muito feliz De modo geral Tá bom É Deixa eu abrir Aqui o NPC Coisa Chama Hagar Hagar Eu vou chegar lá Nele E Conversar um pouquinho Com ele Tipo É Chegar Tipo Sentar Assim Sabe Ei Hagar Você pode trazer Uma cerveja Para mim Fazendo favor Cabeça Baixa Assim Tal Olha Foi muito bom Você ter avisado Sobre o Silves Mas A gente descobriu Da pior maneira Possível Ele é Louco de pedra Mas quem diria Se pelo menos Alguém tivesse Te Te avisado Não é Nem me fala Ah Mas então Acho que Ele não vai Querer pagar Pela Pelo trabalho Que a gente fez Por que? O que que vocês Vocês aprontaram Uma pra cima dele? Na verdade Assim Ele queria Que a gente Matasse o necromante E Não sei se você sabe Nem Todo mundo É ruim Então Às vezes Tem pessoas boas No mundo Também E acaba Que A gente Está dizendo Que ele não É uma pessoa Má Estica a mãozinha Por cima Do balcão Você pega uma Pra mim Levantar E colocar Ela no banquinho Assim Estica as mãos Pra Misa Assim Tipo Me ajuda Não é Que ele é Necromante Calma aí A gente Descobriu Que na verdade Ele Não está Trazendo Os mortos De volta A vida O que ele Está fazendo É criar Serviçais Trabalhadores Carcaças Não é muito Diferente De criar Um Estruto Alguma coisa Assim Não é muito Diferente De magia Da floresta Se você Diz Eu Que não Entendo Dessas Coisas Então Eu entendo Pode acreditar Em mim Aí eu bato A mão No peito Eu aprendi Há muito Tempo Que pra Ter um Negócio Bem sucedido Você tem Que atender A todo Tipo De gente Então Eu não Fico Surpreendido Com esse Tipo De coisa Apenas Que Sabe A gente Ouve as Histórias Eu Desde que Eu era Criança Eu ouço Sobre Necromantes Atacando Vilarejos E roubando Criancinhas E coisas Do tipo Então Olha H Muitas delas São verdades Mesmo Mas Quando você Entende um pouco Mais a fundo Do que você Está lidando Acaba que Pessoas são Complicadas E é Simplesmente Isso Que grande Novidade Pois é Mas então Acho que agora A gente vai Ouvir o seu Conselho E ficar Meio longe Dos seus E por acaso Você tem alguma Dica Em algo Preocupante Para a cidade Para que a gente Possa ajudar Olha Deixa eu até Dar uma lida Aqui No mural Também Junto com vocês Pega um Panfletinho Aí Fazendo No mural Bom Esse Darian Parece ser um Cara durão Mas eu Não acho Que ele vai Fazer algum Algum Tipo de Mal Para um Vilarejo Pequeno Que nem O nosso Eu diria Que o que é Mais Urgente Mesmo Talvez Seja Encontrar A caravana Que Sumiu Bom Tem Parentes De Alguns Amigos Meus Que Sumiram Nessa Caravana Então Acho Que seria Do interesse Maior Da comunidade Mas Fiquem Fiquem à vontade Para fazer O que vocês Quiserem Obviamente O Veillon Acaba Não Não dando Mais trabalho Para você Não Continua a Mesma Coisa Mano Mano Algumas Horas Desde que Vocês Viram Essa Postagem É Primeira Vez Então Mudou Muita Coisa É Verdade Né Mano Não Mas A gente Tinha dormido Passado a noite Lá com o necromante Não Cara Foi um dia A gente Tomou cogumelo Com ele Então Eu achei Que exatamente Por você Ter ficado Lá Tomando Cogumelo Com ele Você tinha Passado a noite Lá Mas Tudo Mundo Umas Oito Horas De efeito A gente Chegou Lá De Poxa Ainda Tô Chamado De cogumelo Na verdade Ela é Pequena Mas É Resistente A gente Voltou Ainda Tô Louco De cogumelo Tô Sentado No Balcão Vem andando Vem andando A Tamara Veio montada No cavalo Parecia que tava Numa fase Do Super Mario Assim Vendo As coisas Passando Assim As luzes É o Yoshi Pra ver O cavalo É o Yoshi É É Bicicleta Do LSD Cripa Tá Ô Hagar Então Se todo mundo Concordar Olha assim Pra trás Pros meus Amiguinhos Se todo mundo Concordar Acho que A gente pode Continuar Com essa Da caravana Alguém Algo contra? Vamos Na caravana Mas Pra onde A gente vai A gente vai Mão Domus É Por que A gente vai Viajar Achei que A gente ia Ficar aqui Por um tempo Nessa vida A gente Volta Claramente Operada Não Tamara A gente vai Voltar Pode Ficar Tranquilo Ah Tá Tá bom Então Tá A gente A gente ainda Precisa pegar Recompensa Caso a gente Volte Viva Ela Sorria Assim Virando a Caneca E balançamos Então Então Hagar Você tem Alguma coisa Dizer Você falou Que tem Um parente Seu Nessa Caravana Isso Não Não Conhecidos Na verdade Eles Costumam Fazer Esse Trajeto Vendo Até o Litoral E Trazem Coisas Para Que vem Dos barcos Para A capital Mãos Domus Mas São Bens Comuns Como Coisas Para ter em casa Sabe Não tem Nada Que Muito Valioso Como Joias Esse Tipo De Coisa Não O que Torna Mais Estranho Eles Terem Desaparecidos Normalmente Caravanas São Assaltadas Por Bandidos Que Estão Em Busca De Coisas Valiosas Não Era o Caso Então O que Pode Ter Sido Tá Tá Certo Muito Interessante A gente Vai Conversar Com Quem Que é A pessoa Da Da Recompensa É Doraça Ela está Sentada Logo Ali Ok A gente Vai conversar Um pouco Com ela Para entender Mais Sobre o Assunto E Acho Que Comer Alguma Coisa Seria Bom Agora Antes De Qualquer Coisa Ótimo Trinque Meu Meu Esteme Errado Eu Já Ira Fala Porra Valcariana Tem Também Valcaria Aqui Cara É Mas Pode O Louco É Pode Me Ver Algo Um Pouco Mais Apimentado Ok Então Uma Sobinha Aqui Para Você Adoraça Vocês Olham E Volta Para Lado Que ele Apontou Vocês Vem Uma Tabaxi Uma Criatura Antropomórfica Ufa Brabíssima Cajit É Cajit Cajit Vamos Cara A minha sopinha Vai ficando pronta Eu vou Indo lá Conversar Com ela Eu vou seguir Na missa Igual o pet Esse aí Eu vou continuar Bebendo No balcão É Que eu não consigo Mover meu token Mas Na mesa Na real Pera Na mesa Ou no balcão Bebê Não Balcão Eu Vou acompanhar O Yabumi Yabumi Para beber Também Só que Eu não vou beber Vou ficar bebendo Uma aguinha É isso É que eu não Estou conseguindo Mexer Quando a Tamara E a missa Sentam ali O Silvius Levanta Vocês veem O barulho De umas moedas Caindo na mesa Ele deixando Para o Taverneiro Ele Vira para vocês Com o olhar de escarne Gospe no chão E sai da taverna Gospe aqui E ponta minha boca Curecão Meu Deus Continuando Galera Pera Foi Sem noção Eu olho Tipo Feio Quando ele sai Tipo Mano Sem noção E Doraça Tudo bom Boa noite Boa noite Eu não Lembro de Ter conversado Com vocês Desculpa Chegar assim Do nada Mas é que A gente Estava conversando Com o Sr. H E ele apontou Algo interessante No No tabletezinho De missão Que eu esqueci o nome Moral de notícias Moral de notícias Exatamente Doraça Você Ai que incrível Então Ele falou que você Tinha colocado Essa recompensa Para a caravana Que está Desaparecida Sim E a gente veio aqui Ter mais informação Sobre Para a gente Poder ajudar Ah É claro Bem Acontece Que Quem É o Comandante Da O líder Daquela caravana É meu irmão Darshakar Ele Veio De Terras distantes Lá De Xenok Do outro lado Do mar Trazendo Especiarias Tapetes Outras Utensílios Que Quando o olho Bate Parece que não são Meras Nada Não passam Nada De Meras Coisas da casa Mas Na verdade O que ele trazia Tinha muito Valor Sim Era feito São tapeçarias E Especiarias Para Para alimentos Da mais Fina Qualidade Vindos Da minha terra Tal como eu disse Acontece Que poucos Sabiam disso O que é Estranho O fato De Terem Talvez Eu não sei se Assaltaram a caravana Ou o que fizeram Mas Há duas noites Que não tenho mais notícias deles Eles haviam passado Eles haviam passado aqui Pela vila Ele iria descansar Mas A época ainda Aconteciam Os pesadelos Como vocês sabem E portanto Ele Decidiu seguir Direto Seu caminho Para Mons Domus E bom Eu não tenho mais notícias dele Desde Desde então Os Os Guardas Os Legionários Disseram que Fizeram Buscas Extensivas Na região Ainda assim Encontraram Uma pista Se quer Entendo Olha Doraça Assim Eu Gostaria de saber Como vocês Comunicavam Às vezes pode ter Sido Alguém Interceptando Oi Tudo bom Bom dia Passou uma moto Mais alta Minha vida Eu não consegui ouvir Nada do que tu falou Então Doraça A gente Eu gostaria de saber Como vocês Se comunicavam Se era por meio de cartas Ou algo do tipo Para que Exista a possibilidade De alguém ter Interceptado E descoberto O que ele Estava carregando Ela Move assim Uma bolsa E ela tira De dentro da bolsa Uma pedra Tu vê que Uma pedra Assim Um pedaço De mineral Comum Só que ele É bem grande E parece Perfeitamente redondo Bem grande Assim eu digo Um pouquinho menor Que uma bola de futebol Tá ligado Tu consegue segurar Com uma mão só Uhum Ela segura Ela segura assim Com as duas mãos Assim Com bastante delicadeza Assim na pontinha dos dedos Assim como se estivesse Segurando algo super Incrível E ela fala Esta é uma pedra De envio Ela permite a comunicação Entre duas pessoas Que estão distantes Como se elas estivessem De frente com a outra Era assim que eu me comunicava Com Dar Chakar Todos os dias Trocávamos Informações Importantes Bem Desde que ele parou De me responder Eu percebi Que tinha algo errado Entendo E por acaso Você tem Percebido alguém Te seguindo Esses últimos dias Ou algo do tipo Hum É uma boa Pergunta Jovemzinho Doraça não viu nada Do tipo Tamara Você tem alguma ideia? Tamar 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 Eu Eu Felipe Player Chapeiro É É É É Olha Tamar Os cugumelos Não estão te fazendo bem Tá Mas enfim Essa Que Adoraça Ela Tá falando Que o irmão Que o irmão dela Era Ele guiava A caravana E por conta Cala a boca Vito Cacete Cala a boca Feche a porta Fechado Fechado Nossa Esse moleque grita demais Manocul Enfim Já nove anos É É Então Então Tamar Continuando E a caravana Aparentemente Há dois Há dois Há dois dias Estar sem resposta Por essa pedra Aqui Então Então Eu imaginei Que alguém Estivesse seguindo A Doraça E pode ter ouvido A conversa Ou Interceptado Se fosse caso De mensagens Por carta Tabernas São locais Propícios Para isso Pode ser Alguém Que passou Por aqui Será que Conseguimos Identificar Algum estranho Nos últimos Quero dizer Além de vocês É Talvez Não tão Estranhos Olha Doraça Acho que O que a Tamara Está querendo dizer Que alguém Que sabia Que seu irmão Fazia essas viagens E Tinha ideia De que Podia ou não Ter alguma coisa lá Acontece que Isso abre Como eu posso dizer Isso Abre possibilidades Infinitas Pode ser que alguém Passou por Torpe Ou Alguém de Torpe Sabia disso E Pôs-se a Agir dessa forma Ou pode ser Que alguma das Centenas de milhares De pessoas Em mãos domos Soubesse disso também Pois Meu irmão Só fazia Uma pequena parada Em Torpe Para descansar E vender poucas coisas O que ele Guardava mesmo Para vender Na capital Onde estão todos Os nobres E onde está O dinheiro Verdadeiro Diga Olha a gente Pode investigar Trajeto da carroça Se você souber E Assim que voltarmos A gente pode Te Falar Alguma ideia Novo Caso a gente Encontre algo Ok Quanto vocês Querem para Me trazer Alguma coisa Alguma Pista Ou Alguma prova Da Da morte De meu irmão Se for este o caso Olha Se você quiser Somente a prova De morte Caso ele esteja Morto A gente Pode Fazer um Pereço Vamos dizer Dez peças De ouro Talvez Agora se você Quer que a gente Faça algo Mais Além de Descobrir Aí a gente Tem que Entrar em um pouco Um pouco mais De moedas Bom Não é minha intenção Que eu ponha A vida de outros Em risco Eu gostaria Primeiro De ter informações Saber se ele está Está vivo Ou morto Se ele está vivo Quero saber Onde ele está E por que não voltou Se ele está morto Quero saber Quem o matou Mas eu não Pretendo Pagar por uma Um caçador De recompensas Que vai me trazer A cabeça Do assassino Algo do tipo Então Tenham isso em mente Bom Então acho que Dependendo dos riscos Que a gente correr O preço pode Variar Combinado assim É Isso não é uma combinação Muito Firme Mas A gente vai te trazer Respostas Eu tenho certeza Que sim Bom Você me dê licença Duraça Acho que Ah Só mais uma Última coisa Por acaso você tem Um mapa Ou Algum Ideia Por onde Que essa carroça Ia passar Essa caravana Ia passar Caravana Eram quatro carroças Sim Iria pela estrada Principal Até Mãos Domos Sem nenhum desvio Exatamente Não há nada Para desviar No caminho Bom Depois de passar Por Torpe Você consegue chegar lá Em apenas Dez horas Não Entendo O problema É que Ele não dormiu Em Torpe Então Uma parada Para dormir No meio Da floresta Pode ser perigosa Bem Meu irmão Já ficou Já Fez Trajetos Semelhantes Sem dormir Mas É provável Que ele tenha sido Convencido Por algum De seus Trabalhadores Certo Bom Estamos apenas Lidando com Possibilidades Aqui Exato É Provavelmente Partiremos logo Pela manhã Acho que agora A partir da noite Não é um Horário muito bom Para Viajar Certo Façam o que acharem Melhor Bom Se me dê licença Vou conversar com o resto do pessoal Eu vou estar Eu vou estar Lá virando uma caneca Eu chego Eu chego Eu chego De um tapinha Nas costas Do Yabumi Ai 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 Acho que temos algo complicado Em mãos Vou dar aquela engasgada Assim Qualquer E o Diga mais Basicamente E depois Não teve mais contato Eu acho que podemos Pensar No local mais próximo Que desce para dormir Longe do raio De efeito Do aninho Bom Já é necessário Olha ai O chifre entrou Nossa Minha cabeça até doeu Calma ai É Tá ligado Senti a mão no coceiro Bom A gente vai ter record Tá de bom Agora Tá tudo bem A gente tem acesso A algum tipo de mapa Da região Com personagens No caso Sim Vocês tem o mapa Aquele que eu Vocês tem os dois mapas Que vocês veem aqui No jogo Vocês tem o mapa Assim Geral Aqui Do continente Inteiro Com essa divisão Ali dos reinos E tal E vocês tem o mapa Tá vendo Daquela região Circulada Ali Que é Torque Que é esse mapa Mais Focadinho Aqui A Tamara Ela tem um recurso Andarilho É uma memória Boa pra mapa Geografia Ela sempre se lembra Do terreno Posto de civilização E outros traços Em volta E se ela tem uma Sabedoria Amor Ela de alguma forma Conseguiria supor Onde seria um bom Lugar pra dormir Na região O caminho Nesse Vocês olham O mapa Vocês veem que Mais perto De Torpe Do que de Mons Domus Tem um moinho Esse moinho Vocês já ouviram Falar que Era de uma família De anões Que morava Na região Mas que eles Não eram tão Assim Receptíveis Sabe Não são muito Amigos dos viajantes Mas Vocês já ouviram Histórias De pessoas Que vieram Que Com uma boa Lábia E principalmente Um bom suborno Conseguiram passar a noite Lá Tranquilos Dormir sob um teto Não correr tantos riscos E depois chegar em Torpe Só que assim Não é um lugar Muito grande Que Couvesse Tipo toda uma Entre aspas Tripulação Tipo uma caravana Mutei Felipe Depois disso Mutei Depois desse moinho É Só Estrada E mato Até chegar Na Na cidade Pessoal onde Vocês estão nesse momento Na taverna Deixa eu botar aqui De volta pra taverna Fala Vocês estão na taverna então Isso aí Eu vou fazer Botar esse mapa Como handout Pra vocês terem também Perfeito Inclusive Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim De boa Tá Posso fazer minha Minha pequena narrativa Pra mudança de De classe E já me incluir De volta no grupo? Mudança do game Que se vai lá Tá Então Primeiramente Esse é o meu momento De palestrinha Tá galera Eu tinha pensado Em muitas coisas pra isso Mas Infelizmente Eu não vou poder Executar Nenhuma delas Mas vamos lá Logo após a luta Com Moni E Nossa Derradeira vitória Que trouxe Todos nós De volta Ao mundo lúcido Ou seja Ao acordado Deckard Se viu então Mais quebrado Nada 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 Mesmo Conseguiu tirar Da mente dele E seu corpo Estraçalhado E a mente Mais quebrada ainda Devido ao contato Com uma criatura Que detinha imenso poder Em um reino Um reino Que A única coisa Que Me mantinha vivo Ou melhor Mantinha o Deckard Vivo Era a sua própria Força de vontade Olhando para os companheiros De pequena data Ele entendeu Que Nada estava bem E ele precisava Encontrar um novo Propósito Bom Ou talvez Simplesmente Não tivesse mais Cabeça Ou Condições de continuar Ali De alguma forma Ele só decidiu Sair E andar Entregue ao nada E Totalmente Envolto De incerteza Ele simplesmente Levantou Comunicou a vocês Que ia viajar Que ia sair Que iria E começou a andar Simplesmente Olhou para a primeira Clareira Que viu na floresta E seguiu em frente E andou 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 E andou mais um pouco Até que suas pernas Não aguentassem mais E em um dado momento Ele caiu de joelhos Fraco Desnutrido Desidratado Tudo aquilo que ele Não teria a mínima condição De continuar A morte era Totalmente certa Porém Ao seu redor Uma névoa Tão negra Quanto a própria noite Em doar Tão densa Quanto Tão densa Quanto a copa Das árvores mais altas Se manifestou E a única coisa Da qual Era possível Ouvir Era apenas Uma risada Que parecia Ser de várias Pessoas Em uníssono E você só Ouvia essa risada Só era possível Distingui-la Meio ao silêncio Incrudecedor Daquele Local Então Do meio Dessa névoa Diretamente A frente De Degard Surge uma figura Um homem Com Vestimentas Pics Que Com certeza Poderia ser alguém Da imobreza Mas Com a face Comum Como um plebeu Como Alguém que Não deveria estar ali E aquilo Soou muito estranho Então Essa Presença Olhou para Os fundos Dos olhos De Degard E lhe disse Olá Meu caro amigo Meu nome Quer dizer Eu não tenho nome Talvez eu tenha Mas Se eu quiser Você Não está mais De nada Ou talvez seja Isso que você Precisa Vamos para Bártero mesmo Packard Em Um estado Deplorável Olhou aquilo E Entendeu que talvez Fosse a morte Vindo buscá-lo Depois de Mais uma vez Ele estar quebrado Ele entendeu que Aquele era O seu fim E aquilo era Só uma alucinação E aquela figura Vendo o conformismo No rosto do Homem Que estava ali Desfinhando Apenas Sorriu Com um sorriso Maléfico Ao mesmo tempo Que Salvador E disse Este não é O seu fim Eu vim aqui Para Mostrá-lo Aos caminhos Da verdade Eu penso Que você Só está aqui Porque a guerra Os homens Os elfos Os anões Tudo aqui Só vem a ganhar Esse mundo Para causar caos Este mundo É apenas caos Guerras Poder Família E tudo Se resume em caos Você deveria Me dizer Em qual momento Da sua vida Você não foi Banhado em caos Você É o caos A loucura A estradez Tudo isso É você Aí essa figura Estende a mão E estendendo a mão Uma rajada de vento Vai até Deckard E tira totalmente Suas roupas Expondo o seu corpo Marcado Pelos anos De abuso E loucura Causado pela vivência Com os elfos Expõe a sua marca De uma pessoa Sem destino Alguém Que simplesmente Deveria estar mudo Mas não está Então essa figura Entoa Com uma voz Convencida Veja só As marcas De um tolo Alguém que acha Lutar por algo digno Mas que na verdade Só tem A servir desejos De seres Totalmente Egoístas Eu digo a você Que se você Me servir Se você Entoar o meu nome Eu te darei Tudo aquilo Que você nunca teve Paz Um propósito Verdadeiro E finalmente A felicidade Que você Tanto busca As respostas Para sua mãe E pai Verdadeiros Tudo aquilo Que você busca Eu tenho Você precisa Apenas entoar O meu nome E entregar A sua alma Nada Nada demais E eu reformarei Tudo Que você conhece Como terror Eu reformarei Algo novo Algo que te Motiva Então Dita essas Palavras A figura Agacha De forma Ficar Com o olhar Na mesma altura De Deckard E diz Você aceita O meu presente Ou você prefere Morrer aqui E agora E ser consumido Pelos meus poderes Deckard Vendo que ali Não há mais Nenhuma esperança Não há mais Nada a ser feito E já Totalmente desiludido Em relação a sua vida Entende que talvez A sua falta de sorte Tenha levado Ele a aquele momento Tudo que ele Tinha feito Talvez seja Com o propósito De chegar naquele momento Ou talvez não Não importa Deckard entendeu Que ali seria O momento Em que ele Mudaria pra sempre E que Se não fosse aquilo Não seria mais nada Ele apenas A cena com a cabeça Em tom de aceitação Ele Curva-se O máximo que consegue Afinal Já não tem nem Forças pra Se mover E talvez Talvez a próxima palavra Que ele entoe Seja a última A figura Vendo tal Prostração Aceita Aquele homem Como O seu protegido O seu discípulo O seu seguidor Então se aproxima De Deckard Chega próximo Ao seu ouvido E a mera Apenas diz Repita meu nome Cheol Goraz Cheol Goraz Estou eu Aceite o meu presente De Deckard Apenas fecha os olhos E em Elf Quintoa Minha alma É sua Cheol Goraz Tudo aquilo Que você precisar Eu serei Seu arauto Eu serei Quem você deseja Que eu seja Nós faremos O meu futuro Então Entoadas as palavras Cheol Goraz Apenas Desculpe um sorriso De orelha a orelha E E as palavras Inentendíveis E inigualáveis Que antes nunca Houveram sido Renunciadas E uma Lama preta Começa a subir Pelo corpo De Deckard Começa a passar Por todas as suas cicatrizes Pelo seu corpo Definhando E por Entrando em sua boca Seus olhos Seus ouvidos Todos os locais Do corpo dele Estavam preenchidos Com essa gorra E Deckard Sente uma dor Lancinante Algo que ele nunca Havia sentido antes Nem mesmo na outra Coria Ele havia sentido Uma dor tão lancinante Em seu corpo Era como se Cada célula Do seu corpo Cada pedaço E sentido Estivesse sendo Rasgado E reconstruído Ele estava Nascendo novamente Aquela figura Aquele ser Maléfico E bondoso Ao mesmo tempo Estava Fazendo com que Ele renascesse Com uma nova alma Forjada Com a loucura Incalculável Daquela presença Deckard Estava nascendo de novo E assim Que o processo Estava concluso A lama Desceu Deckard Havia mudado O teu rosto Era o mesmo Ainda era a mesma pessoa Mas agora Tinha longos cabelos pretos O corpo Permanecia Com grandes cicatrizes Mas Dessa vez Ele era magro E guio Algo que antes Não Não caracterizava Sua voz Permanecia a mesma Mas sua boca Já não conseguia Falar da mesma forma Desse modo Cheogoraf Manifestava Uma espada Uma katana Uma espada Diferente De outro país E a cravava No chão E dizia O seu Dever Inicial É usar Essa espada Se você Entuar Qualquer outra Arma E punhá-la De alguma outra Forma Se alguém Empuar Essa espada Você morre A pessoa Morre E eu irei Fazer O sofrer Por todo O resto De sua Vida O seu Primeiro Dever Usar Essa arma Como se Fosse Um membro A mais Do seu Corpo Este É Minha Perdão Esta É minha Primeira Ordem Para você Então Deckard Agora com as Forças Recuperadas Estica Sua mão Esquerda E pega No cabo Da lança E a partir Desse momento As suas roupas Reaparecem Como se Nunca Tivessem saído Dali Mas ele é Uma nova Pessoa Então Essa mesma Lama Negra Volta A envolvê-lo E Quando ele Abre os olhos Ele está Na porta Da taverna De alguma Taverna Ele não tem Ideia de qual é E ela Em sua Mão E uma Voz Em sua Cabeça Não Esqueça De meu Nome Mas você Nunca mais Poderá Pronunciá-lo A menos Que minha Presença Esteja Contigo Agora Agora É seu Mestre E seu Mestre Ordena Que você Não conte A ninguém Sobre o que Aconteceu Com você Invente Uma História Minta Mas Nenhum Homem Mulher Animal Ninguém Deverá saber Do que Aconteceu Com você Viva O meu Propósito Homem Homem E a voz Se esvai Mas até que Guarde aquelas Palavras Gravadas em sua Mente Como se fossem Palavras de amor E ódio E ódio Então Ali abre a porta Lá da taverna E entra O que eu vejo Galera Cara Esse foi o primeiro Monólogo de player Que eu vi Na minha história Parabéns Mano Me caguei Desculpa Gente Eu pensei Muito Para fazer isso Queria fazer Um bagulho De ouvir Várias vozes Mas Felizmente Não rolou Mas Pegou Lovecraft De referência Lovecraft Sky Um pouco Um pouco De ortonés Mano Alguém Espanta Por favor Eu não sei Se foi o Vito Ou se foi o Breno Mas Tá bom Um pouco De boca no rio Também Mas enfim É isso Agora vou ficar Em silêncio Observando vocês Porque meu personagem Isso é extremamente Quebrado Ó Tu pode arrastar O teu token Pro Pro mapa Ali Que a gente Tá vendo A taverna Só pra gente Acompanhar A movimentação De vocês Aí ó Por minha parte Primeiro Tu Deckard Tu vê Quando tu Tá na porta Quando tu se Encontra na porta De uma taverna Primeira coisa Que tu vê Um Homem Com uma armadura Assim De soldado Bem Bem velho Assim Bem mal cuidada E com uma Toda uma cara Assim De ex-militar Só que Com idade demais Pra ser um Militar Adativo Ele saindo Com uma cara Muito De brabo Subindo no cavalo Dele E cavalgando Com pressa Pra longe Depois disso Tu entra na taverna Tu vê que ela Tá Ela tá mais Cheia Do que Os tokens Que eu botei Eu botei só os tokens NPCs Que Que tem alguma relevância E que tem nome No caso Mas Imagina que ela tá Bem mais cheia Tem bastante Gente Bebendo Comemorando Principalmente Trabalhadores Assim Do Depois de um dia longo De trabalho Lembrando que é a noite Tá Deckard E tu vê Alguns rostos conhecidos Do pessoal Que te ajudou Lá na Batalha contra o Oni E alguns rostos Novos Interagindo com esses Mesmos rostos Antigos Aí agora Eu deixo com vocês Fernandes Me aproximo Do pessoal E Olá Isso eu tô falando em Elfco Tá Quanto tempo E só Acendo com a cabeça Eu falo em Silvan O que Você tá falando Mano Eu respondo em Elfco E você Quem seria? Eu não sei Elfco Então eu só vou ignorar Conhecido de vocês Meu nome é Deckard Eu respondo em Elfco Ah Por exemplo Eu tenho uma puxada Na missa E falo Eu não gosto Você conhece O pessoal aqui E tipo O Deckard Não é tão ruim Assim não O Ai qual que é o nome? Ah Tamara Ah Tamara É Você que pegou Birra Ele só bateu Numa árvore Poxa Precisa Eu tô de roubar Ela Pera Foi meio idiota Mas Aí eu falo em Vocês reconhecem Ele assim de cara? Pedro Então Eu tinha levado isso Em consideração O rosto é o mesmo Tá ligado Mas tipo Tô mais de esguio E o cabelo tá preto agora Ele se apresentou Como o Deckard Assumo que eu reconheci ele Pedro Desliga o Rovind Fazendo um favor Quantos Deckard Deve existir nesse mundo Mas tudo bem Eu achei Isso bizar Esse cabelão Ai Ai que gracinha Ai que gracinha Como que desliga Eu não sei como que desliga Meu Deus Meu Deus Senhor Era velho Mentira Eu tô achando que Ele tem Muita Cadê ele Gente eu não sei desligar É peito do bichão Quando você fala do pecado Cara Abre o Rovind Abre o Rovind Na sua cabecinha E desliga a câmera Não tá Não tá pra cima A minha cabecinha Fica fora E agora Sumiu? Não Não Cara é só ir na sua cabecinha Do Rovind Sentindo E agora? Ainda tá falando Eu vou me matar Ai Deus Aí Aí Prova Tem mais o que fazer Em relação a isso Mas enfim Eu Me apresento A todos vocês Novamente Pra quem não me conhece E Lembrando que Eu não sei falar Comum Normal A língua humana Normal Então Eu falo com sotaque ruso Então eu digo Para os meus amigos Que estão aqui Claro E Espero poder ajudar No que eu conseguia Mas agora Eu preciso pensar Sobre o que aconteceu Comigo em minhas viagens Por favor Taverneiro Me vê A bebida mais forte Que você tiver E Eu pego a bebida E sento no bar Ah Isso é um desafio Hein É isso Cara Vou tentar arrumar O notebook aqui Vamos conversando Enquanto tá ficando Eu acho que a Tamara Tanta A Raines Disse que Passou pra você Informação De que vocês Podem beber De graça Aqui Na minha taverna Contanto que seja Bebida mais Simples Você tem certeza Que você quer Uma mais forte Sim Eu vou tentar A ocasião Pede Né Bom Eu tenho aqui Uma velha Uma velha Pinga Que os anões Me venderam Você aceita? Passa aí Pode mandar Deixa eu só pegar o preço Aqui Achei Aí eu Cara A bebida mais forte Custa Cinco peças De ouro Meu Deus do céu É o mano Fica aberto É a mais forte Beleza Eu tiro o pau Vai tancar? Vou Vou tancar Ele te dá A garrafa inteira Que não tá cheia Mas tá Relativamente Assim É o suficiente Pra te derrubar E ele vai Primeiro te serve Um Um shotzinho Beleza Aí eu mando Ué Mano Vou rolar Vou rolar O que que eu rolo O que que eu rolo Não precisa rolar nada Só rola Ah Vamos dar uma dose Então é isso Mano Acabei de ver Que eu não tenho Meu gold Mano Quanto que a gente Ganhou na última missão Só uma dúvida Minha voz parou De aparecer No 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 Parou Ah Graças a Deus Eu só precisava Fechar e abrir Daqui a pouco Carrega de novo Cara Não lembra Deixa eu ver Jesus Eu não vi A foto Do Tolkien Do Deckard Foi todo É o Grif É Eu sei muito bem Quem é Esse filho da puta Já não gosto De você Gabriel Você anota O seu Gold Vai Gabriel Então galera É Bom Deckard Missa Missa Deckard E Vamos embora Cara Alguém tem que ter anotado Porque eu não lembro Quanto que era E eu não anotei Nas notas Do DM Tá ligado Ele sumiu Eu tô perguntando Que caralho Ah eu entendi Ariel Mano Não é Ariel É O que que é Tu anotou Gold Opa Pera aí Eu acho que eu anotei É Tu com 700 De prata É Isso mesmo Eu não sei Coloquei mais um zero Era 700 De prata Verdade É Só que não Pra cada um Acho que era Pra todo o grupo Não Era pra cada um É o equivalente A 70 Moeda de prata Não é tanto É então Justo É que Realmente Tipo Só a nobreza Assim A aristocracia Que lida com ouro Tipo O povo comum Lida mais com Prata e cobre Eu tô acima do peso Agora Não consigo carregar Tudo isso de prata Levar o pé de cabra É Cara Deixa eu pensar aqui Na No quadro de anúncios No quadro de missões A gente tinha Uma moça Falando de Itens valiosos Itens valiosos Será que isso Não tem conexão Com a caravana? Olha Talvez Pode Ter Alguma Conexão O que você acha Quer falar Com Um contratante? Seria interessante Fazer isso Caraca Acho que começou Uma treta Aqui embaixo Agora Alô Ariel Então a gente vai Conversar com A mocinha Que tava Falando do Item valioso Pra ver se tem Alguma conexão Com a caravana Se não tiver Foda-se A gente Dá um Timeskip Vai pra amanhã E a gente vai Viajar Se não A gente Conversa um pouco Mais com ela Pra ver Do que se trata Ok A Lexi Ela tá Bebendo Nesse lado Esqueiro Daqui da taverna Vocês veem Que ela tá Bebendo Talvez um Martini Alguma coisa Assim mais Fina Que ela tá Usando aquelas Taças Fininhas Ela tá Bebendo E Lendo O que parece Não parece Ser um Livro Necessariamente Parece ser Tipo uma Agenda Ok Eu vou Meio que Me aproximar Tipo Não vou Chegar lá Entrando Assim Vou tipo Dar um Oi Assim por fora Eu imagino Que isso seja Uma cortina Eu vou acompanhar A mesa É que eu não Consigo mexer Meu personagem Que dó É porque Eu que Trouxe Seu Personagem Pra cá No caso Eu também Vou Junto Mas Eu sou Todo Fudido Eu não Sei mexer No personagem Mesma Que estou Tirei Seu Personagem Então Tirei O Token Caralho Clica No nome Do seu Personagem Arrasta Pra Tela Arrasta A ficha De vocês Pra Tela Que lindo Coisa linda Agora sim Tô bonita Ok Tu faz isso Tu vê que ela toma Todo o tempo Do mundo Termina de Bebericar O Martini Marca a página Na qual ela parou Guarda Ela coloca Essa agenda Dela na mesa E tipo Arrasta assim Pra ficar Perfeitamente Alinhadinho Com a Com a marca Da mesa Aí Depois de Tomar todo o tempo Ela abre Vocês Vem que A Lexi Deixa eu Botar a foto Dela Ela vai Fazendo Isso Eu vou Revirando O olho Saga Tipo Vocês Vem Que ela É uma Uma Pessoa Diferente Por assim Dizer Ela parece Muito Ter traços De Tifling Ao que vocês Conseguem Analisar A cor Da pele O formato Dos olhos Só que Ela não Apresenta Nenhum chifre Nenhum Uma cauda Além disso Ela usa roupas Muito Bonitas Assim Muito Não chega a ser roupas Nossa Luxuosas Mas Muito Assim De uma De uma Elegância Notável Quando ela abre Ela tá com a perna Cruzada Sabe Naquela pose De madame Quando ela abre A cortina E ela diz Posso ajudá-los? Ah Boa noite Senhorita Rose Né? Exatamente Bom Muito prazer Eu sou a Missa Esse aqui São os meus companheiros E A gente Tava Olhando O quadro E Encontramos O seu Anúncio E a gente Queria saber Um pouco mais Porque a gente Tá Atrás De uma Outra coisa Que possa Envolver O que você Está Colocando No anúncio Na verdade Não sabemos Ao certo Se tem Ligação Mas Esperamos Que tenha E possamos Ajudar Tanto você Quanto a outra Pessoa Ao mesmo tempo Olha O meu anúncio Na verdade Ele é Apenas Digamos Digamos Que um hobby Que eu tenho De Estar sempre De olhos Bem abertos Para coisas Que possam Ter um preço Que as pessoas Não Não reconhecem Imediatamente São apenas Uma compradora Sabe Certo Aí eu Tipo Sendo a mão Assim Posso Me sentar Ali você Até que é Bem Apessoada Pode Sentar Sim Cara A missa Ela sabe Se portar Muito Bem Tipo Em Relação A Etiqueta Tá ligado Ela Tipo Senta Tipo Bonitinha Assim Postura Reta Sabe Coloca A mãozinha Assim No Na mesa Tipo Executivão Tá ligado E aí Ela continua Falando Bom Rose É que Não sei se Você chegou A ver Só vou sentar Do lado Dela Ela Tipo Dá uma parada De falar Olha pro Yabomi Sentando Assim De volta A Doraça Não sei se Você conhece Ela colocou Um anúncio Sobre uma Caravana Que estava Desaparecida E Você colocou Um anúncio Sobre Um item Valioso Então Talvez Os dois Possam ter Uma ligação E é isso Que eu vim Aqui Entender um pouco Melhor E descobrir Com licença Você acha Que eu Eu devo ter Entendido Errado Isso Pareceu Muito Como A Ensinação De que Eu estivesse Buscando Comprar Algo Roubado É isso Não Muito pelo Contrário Eu imagino Que Você possa Ter Ideia De que tem Alguma coisa Na caravana E por Contra Disso Ela Desapareceu É claro Olhando pra Eu tenho Alguma noção Sobre O que São as vestes Dela Tipo De alguma Família Nobre Ou algo Algo do tipo Olha Olha É Com certeza Ela é Dona De Caralho Dona Muito Bom É Complicado Não tem Nenhum Test Faz um Test De História Assim Mas é Um Test Bem Difícil Toma Toma Um E não é um Natural Muito bom Missa Tu não faz A menor Ideia Tu tenta Recordar Tu já teve Uma certa Vivência Não na corte Necessariamente Mas nesses Eventos De nobreza E afins De gala Tu tenta Lembrar De ter Ouvido O nome dela O sobrenome No caso Ou de ter visto Algo assim Cara Não te Diz Absolutamente Nada Ela muito Bem Pode ser Uma Wannabe Tá ligado Tipo Alguém Que tem Um pouquinho Mais de Grana Nessa Vila De Gente Pobre Por isso Acha Que tá Acima De Todo Mundo Mas Na real Ela não É Ninguém Porque Se não Tu Ouviria Falar Dela Já que Tu Sabe Quem É Quem Ou Talvez Sei lá Ela Talvez Seja Estrangeira De Muito Longe Assim Mas É Menos Provável Porque Senão Talvez Já Teriam Te Falado Isso Né Nossa Bom Senhorita Rose Imagino Que Você Não Tenha Tanto Interesse Assim Em Coisas Vendidas Em Uma Caravana E Sim Coisas Mais Requintadas Você Poderia Você Poderia Nos dizer O que Você Está A procura Ela te Olha Assim Tipo Meio Que Te Escaneando Assim Com o olhar Sabe Olha Para Ti Olha Para O Iabubi Ela Faz Um Daí Olha Para Fora Para Para Outros Assim Sabe Que No Momento Não Estou Interessado Em Nada Em Específico Mas Se Vocês Encontrarem Coisas Por Aí Sabe Coisas De Valor Não Estou Dizendo Joias Qualquer Tipo De Coisas Que As Pessoas Comuns Dão Valor Eu As Coisas Que Eu Valorizo São Aquelas Que O Valor Está Escondido Debaixo De Certas Camadas Compreende Coisas Que Primeiro Momento Você Diria Que Não Vale Nada Depois Que Talvez Vale Alguma Coisa E Só Na Terceira Camada Você Nota Que Aquilo É Muito Valioso Deu Para Sacar Entendi Olha Eu Posso Caso Encontre Algo Do Tipo Posso Informar De Primeira Mão Eu Ficaria Muito Agradecido E Caso Você Puder Tiver Alguma Ideia Sobre Algo De Valor Que Possa Lhe Interessar Talvez A gente Possa Buscar Para Você Também Por Enquanto Eu Não Conheço Tão Bem Vocês Ainda Mas Eu Vejo O Potencial Vamos Manter Contato Quem Sabe Surja Uma Oportunidade De Trabalharmos Juntos Eu Agradeço Estendo A Mão Assim Ela Te Comprimenta É Tipo Eu Comprimento Um De Etiqueta Assim Tipo Levanto Dá uma Abanadinha No Vestido Tá ligado Eu Vou Levantar Pra Cá Assim E Dar Aquele Comprimento De Monge Sabe Que Fala E E Saia Andando De Volta Para 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 O Balcão Ela Comprimenta Toda Etiqueta Do Mundo Também Beleza Cara Acho Que Timeskip E Passar Para Viagem No Próximo Dia Ela Militar Aposentada Filha De Militar Aposentada Ela É Filha Do Silvio Então Acho Que A gente Vai Pegar Sobrimento E Para Viagem Tem Preconcito Com Elfo Mas Come Tiflin Tô Vendo É Foda Descobriram O segredo É Isso O Cara É Hipócrita E Racista Vocês Dormem Com Tranquilidade Ainda Dá Aquele Apesar De Vocês Não Terem Presenciado Como As Pessoas Da Vila Presenciaram Sempre Que Vocês Estão Diante Da Cama Olhando Para Travesseiro Dá Aquele Arrepio Sabe Pensando Será Que Tem De De Acontecer De No Mas Não Existe Outra Escolha Vocês Deitam Dormem Depois De Um Certo Tempo Acordados Conjecturando E O Sono De Vocês É Tranquilo Vocês Acordam No Dia Seguinte Sol Arraiando O Que Vocês Fazem Cara A Gente Tá Num Quarto Tudo Junto Ou Separado Vocês Ganharam Cada Um Seu Quarto Ó Ótimo É Eu Vou Fazer Uma cama Um baú Pra Guardar Qualquer Item Qualquer Coisa E Vocês Receberam A chave Desse baú Então Tipo O que Seria Um quarto De hospedaria Que Seria Só O Taverneiro Teria o controle Dessas coisas Virou O quarto De vocês Mesmo Então Vocês Podem Eu Vou Acordar Meditar E Fazer Um Uma Sessão De Exercício E Sair Pra Pro Primeiro Andar De Novo Eu Vou Fazer O Meu Rito De Comunicação Com Minha Deusa Chamado Pain Pleasure Só Uma Palavra Rapidão Galera Vou Traçar Aí Depois De Um Puta Monólogo Um Breve Reintroduzido Esse texto Aí Que Cusão Por Que Eu Vou Ficar Ouvindo Mas Eu Vou Falar Mãe Que Que É Língua De Personage Pode Me Controlar Com Mobot Cara Pain Pleasure É Isso Eu Sou Mais Normal De Todos Eu Só Vou Levantar Trocar Minha Roupa Descer E Tomar Um Cafezinho Da Manhã Ali Na Moral Ovinho Com Bacon Suave Eu Vou Demorar Um Pouco Para Acordar Porque Eu Fui Dormir Líbada E Quando Eu Levantar Eu Vou Querer Dois Cafés Da Manhã E Chapada De Pogumelo Quando Vocês Descem Para 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 Bar Vocês Notam Que A Raines Está De Volta A gente Conhece A Raines Garton Vocês Com Certeza Conversaram Com Ela Tipo Em Algum Momento Principalmente Porque Quando Vocês Chegaram Na Vila Ainda Estavam Acontecendo Os Pesadelos E Ela Era A Única Pessoa Que Estava Sã Por Assim Dizer Já Que Todo O O O O O De Alguma Maneira Alterado Pelos Pesadelos Vamos Chegar Lá Na Raines Ei Raines Bom dia Bom dia É Fiquei Sabendo Que Aqueles Outros Aventureiros Conseguiram Matar Oni Eu tenho Certeza Que Vocês Seriam Capazes Também Se Tivesse Sentido A Sorte Que Eles Tiveram Não Foi Uma Questão De Sorte Foi Uma Questão De Organização A Gente Tava Um Grupo Mal Organizado E Acabou Acontecendo O que Aconteceu E Aí Tipo Eu Coloco A Mão No Peito Tipo Meus Pesames Pro Pessoal Tá ligado Mas Enfim É Eu não Dei Uma Escutada Desculpa Tô Acordando Ainda Meu personagem Ele Não É Que Eu Tive Que Sair Gente Vocês Podem Explicar Mais Ou Menos Se Aconteceu Alguma Coisa Importante Ou Não Aconteceu Nada Cara É Isso Então Bom Rhaenis Acho Que Não Sei Se Interessa Mas Agora Estamos Formando Um Novo Grupo E Caso Precise De Alguma Coisa A Aqui Para Ajudar Tá Ah Isso É Bem Interessante Eu Acho Que Vocês Têm Muito A Se Beneficiar Mutualmente Em Unir Forças Uns Com Os Outros E Obrigado Por Oferecer Fico Feliz De Saber Que Vocês Estão Tão Empenhados Em Ajudar Este Lugar Que Parece Que Foi Abandonado Pelos Seus Soberanos Mas Não Se Preocupe Está Tudo Bem Eu Me Usentei Por Um Tempo Pois Havia Uma Questão Que Estava Martelando Em Minha Mente A Questão Do Pegasus Sabe Vocês Disseram Que Bom Deckard Yabumi E Tamara Comentaram Que O Oni Em Questão Queria Sequestrar Capturar Um Pegasus Com Qual Mantinha Certa Amizade Aqui Nas Matas Próximas Segundo Eles O Oni Queria Transformá-lo Em um Pesadelo Algo Que Seria Uma Uma Fronta Uma Fronta De Tamanho Intensidade Que Só De Pensar Já Já Me Traz Tristeza E Melancolia Entendo Foi isso Que eu Tive Que Resolver Eu Tive Que Ter Uma Conversa Com Meu Amigo Encontrar Uma Maneira De Fazê-lo Entender Que Ele Não Estava Salvo Aqui Por Perto Que Se Isso Aconteceu Uma Vez Provável Que Acontecesse Novamente Bom Pelo Menos Agora Ele Deve Estar Um Pouco Mais Seguro Acabou Samara A gente Precisa De Você Você Que Tava Conversando Com Ela Sobre Pegasus Eu Tava Tomando Dois Café Da Manhã Eu Ia Perguntar Para Lagar Se Ele Tinha Se Ele Tem Avô Isso Mano Eu Tô Olhando Muito Assustado Para Tamara Comendo Para Caralho Caralho Ela Tem Metália Do seu tamanho Para Sim E Tá Comendo Dois Pratos Uma Coisa Que Eu Queria Fazer O Que Mas Eu Queria Passar Na Casa Dos Pais Primeiro Menino Que Para Conversar Com Eles Não Precisa Rolar Interação Cortou Felipe Tá Muito É Não Precisava Rolar Uma Interação Ali E Tal É Sempre Finalzinho Da frase É Mano Caralho Que merda Cortou De novo Cortou De novo Eu Queria Só Passar Lá Para Ver Como É Que Eles Estão De novo Não É Possível Não É Possível Deus Não Quer Que Eu Faça Isso Cara Dei Fudei Não Tá Gravado Depois Tu Pode Ver É Mano De Verdade Nossa Que Cara É Impossível Só Quero Ver Como É Que Eles Estão Interagindo Não 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 Impossível Cara Eu Entendi A tua Intenção É O que Importa Não É Possível Eu Perdi Mano Eu Perdi Ah Eu Vou Ficar Trocando Ideia Com Já Era Ok Mandei No chat Mandei No chat Mano Eu Vou Pedir Mais Um Café Da Manhã Porque Eu Tenho Que Comer Mais Do Que A Criança É Eu Vou Perguntar Se Tem Arroz Ok Arroz Não É Muito Comum Nessas Partes É Eu Sei Ele Olha Pra Baixo Triste Tá Ele Fica Feliz De Novo Então Eu Quero Uma Tigela Por Favor Aqui Está Ele Te Dá Tigela Com Os Palitinhos Eu Não Sei Muito Bem Como Come Com Isso Mas Ele Vai Muito É Beleza Anastasia Isso A 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 Sim Perdeu Ela Perdeu O Marido Algumas Semanas Agora Ela Cuida Sozinha Dos Seis Crianças Meu Deus Caraca A Onde Fica Essa Fazenda Tudo Bem Então Obrigado Não Tava Lembrando Deixa Deixa Eu Te Mostrar Que Veja No Moral De A Ali Embaixo Do Lado Esquerdo Oh Bom Gente Eu Tenho Um Trabalho Pra Fazer Hoje Vocês Querem Me Ajudar Eu Vou Virar Pro Pessoal Que Tá No Balcão No Banheiro Rapidão Aqui Galera Mas Minha Interação É Esse Ele Para Do Nada Vai Tomar No Cu Não É Possível Isso É Mas E aí Gente O que Vocês Acham Eu vou Fazer Eu vou E ajudar Esse Pessoal O único Pessoal Que Teve A Capacidade De Vender Arroz Ah Não A gente Ia Viajar Né Mano A Gente Vai Viajar Nossa A gente Vai Viajar É Outro Dia Eu Ajudo Bom Onde A gente É Marcado De Encontrar O Pessoal Cara A gente Não Vai Encontrar Ninguém Quer dizer A gente Tem Que Encontrar Alguém Né Ah É Verdade Então Desarpar Por Algum Motivo Estranho Tô Com vontade De Falar Bora Bill Você Não Parou Bora Fim Do Bill Bora Mulher Do Bill Que Desgraça Caraca Que Merda Nossa Peraí Eu vou Pular Minha Janela Já Volto Peraí Mas Então Como A gente Vai Progredir Agora É Verdade Como A gente Vai Qual Vai Ser Nossa Primeira Área Que A gente Vai Olhar Primeiro Olha Eu Acho Que A gente Seguir A Estrada Vai Ser Uma Boa Ideia De Comecinho Depois A gente Vai Vendo Se Tem Algum Tipo De Rastro Ou Algo Assim Não Lembro Agora Mas Então Ariel A gente Tinha Falado Do Moinho Vamos Seguir Pela Estrada Até O Moinho Dependendo A gente Vai Ver Que Tem Lá No Moinho Se Tiver Alguma Coisa Beleza Em torno De Duas Semanas Que As Quatro Carruagens Subiram Dois Dias Dois Dias Dois Dias Então É isso Perfeito Agora São três Isso Beleza Vocês Ficaram Conversando Ali Com a Rae Em resumo A conversa Dela É Do tipo Não Tô Precisando De nada De ajuda Agora Mas Se eu Puder Ajudar Vocês Me Digam Eu Conheço Aqui a Região Conheço Pessoal Então Perguntas Que Vocês Tiverem Sobre As Missões E Tals É Com Ela E Com O Hagar Beleza Beleza A Tamara Foi Dar uma Conferida No Depois De Tentar Falar Várias Vezes E Não Consegui Ela Foi Dar uma Conversada Com A Família Lá Do Garoto Que Teve Os Primeiros Pesadelos Tamara Tu Consegue Perceber Que Eles Estão Se Esforçando Bastante Para Passar A Impressão De Que Eles Estão Bem De Que Não Mudou Em Nada A Vida Deles Mas Tu Nota Que Eles Têm Certas Assim Uma Pessoa Que Passa Por Um Trauma Muito Grande Fica Com Aquele Meio Ressabiado Com Tudo Sabe Fica Meio Que Nervosa Olhando Para os Lados De Vez Enquanto Sempre Com Um Certo Receio De Que Algo Pode Acontecer Mas Tu Entende Que Isso Também É Normal Pelo Que Eles Passaram Então Tu Vê Que Eles Estão Bem Demais Com A Vida Voltando Ao Normal Eu Queria Passar Receitas De E Quando Tu Vai Lá Eles Tentam Te Oferecer Pagamentos Pelo Pagamento Pelo Serviço Que Tu Realizou Eu Agradeço E Dispenso É Tento Ensinar Eles Algumas Receitas Cortou É Felipe A receita Você vai Colocar No Chat Tá Coloca O Modo De Usar Pelo Celular Quem Sabe Cara Eu Mudei O Mickey Que Tava Porque Tava Cortando E Não Foi Vou Tentar Pô No Celular Tu Não Tá Com Detecção Não É Detecção De Voz É Sensibilidade Eu Tô Mas É Que Eu Tava Usando Mic Do Notebook Agora Coloquei Eu Coloquei Meu Mas Não Foi Agora Tu Falou Show De Bola Então Vamos Ver Se Não Corta Agora Fala Da Receita Vai Eu Vou Passar Nas Receitas Da A Não É O 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 Cara Impressionante Cara Parece Não É Possível A Tamara A Tamara Não Vai Fazer O Que Ela Quer Sendo Barrada É O Rei Dos Cogumelos Falando Você Não Vai Nada Eu Vou Tentar Entrar Pelo Celular Pera Rei Dos Cogumelos É O Mario Tá Ligado É Mário C Ó Eu Tô Chamando Aqui Mais Pelo Celular Cara Eu tenho Uma dúvida Antes da gente Sair Pra Hayannis É Tipo Um pouco Antes da gente Sai Eu falo Hayannis Eu sei Que você Já ajudou Bastante A gente Nas Idas E Vindas Passadas Mas Eu Queria Ver Se você Pode Me dar Um Norte É Claro Se O que Puder Bom Seguinte É A gente Tá atrás Daquela Caravana Desaparecida E Disseram Que Ela Tava Indo Pra Mons Domus Mons Domus E Eu Queria Saber Se Você Sabe De Algum Acampamento Pela Estrada Algum Lugar Seria Propício Pra Acampar Porque Eles Não Poderiam Dormir Aqui Na Cidade Por Conta Dos Pesadelos Ah Você Quer Dizer Algum Lugar Em Que Uma Caravana Possivelmente Teria Parado Isso Bom Eu Não Acredito Que A Senhora Griselda Tenha Dado Um Teto Para Tanta Gente Então Se Vocês Quiserem Conferir Com Ela É No Caminho Ela Mora Naquele Moinho Que Tem Na Estrada Mas Além De Lá Tem Apenas Estradas E Campos O Comum É Que Eles Acampem Ao Relento Mesmo A Estrada Para Mãos Domos É Relativamente Bastante Segura Visto Que As Legiões A Utilizam Constantemente É Raro Que Bandidos Ou Até Mesmo Monstros Se Espalhem Para Esses Lados Não Tem Nenhuma Chance De Ter Um Ataque Da Revolução Aí Eu Coloco Entre Aspas Assim Que Está Acontecendo Como? A Guerra Entre Você Sabe Olha A Guerra Oficialmente Está Já Está No Passado Estamos Desfrutando A paz Daquele Do tratado Que foi Feito Eu Sei Mas Uma Rebelião Sempre Pode Acontecer Enfim Imagino Que Não Seja O Caso Mas Se For Além Do Mais Além Do Mais Darch Akar E Dora São De Zenok É Longe Não Tem Ligação Com As Guerras Daqui Não Acho Que Este Seria O Motivo A Não Ser Que Fosse Mais Sobre A Carga Da Caravana E Não Sobre Quem A Guiava Certo Bom Muito Obrigado Raines Vamos Vamos Até o Manhã Alguém Alguém Tem Mais Alguma Coisa Pra Fazer Eu Tinha Que Resolver O Bagulho Que É Receita De Pogumela É Verdade Beleza Eu Pra Ouvir Mas Agora Tá Dando Pra Ouvir Tá Dando Às Vezes Dá Uma Travadinha Ali Mas Bem Menos Meu Deus É Não Já Tá Top O Que Eu Quero Fazer Com Eles É Ensinar Uma Receita De Cogumelo Que Não Seja Alucinógeno Que Só Diminui Um Pouco A Ansiedade Com Uma Porcentagem Baixa E É Isso Nossa Caralho Finalmente Olha Parabéns Tamara Não Será Parada Jamais Nenhum Obstáculo Será Grande O Suficiente Pra Ela Até Porque Esse Foto Tamanho Certo Se Passar De Uma Formiga De Alto Ah Meu Amigo Seguinte Depois Que tu Faz Mais Isso Por Eles Eles Te Colocam Sem Que Tu Veja Na Tua Mochila Um Saquinho Com Cinco Peças De Brata Ah Não Taca Neles Taca Neles Taca Neles Já Tô Carregando Muita Prata Não consigo Mano Eu vou Na hora Da saída Vou Meio que Deixar Na Porta Assim Vou Botar Do lado De Fora Da Porta Assim Toma De Volmei Sei Que Eles Vejam Também Mano Eu Quero Que Se Foda Não Quero Dinheiro Não Tô De Boa Então Vocês Partem Só Vamos Fazer Uma Pausa De Quinze Minutinhos Pra Ir No Banheiro Coisa E tal E Já Vortemo Minutinhos Minutinhos Amém. 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 Estou de volta. Amém. 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 17 Ele é o Rolando e 20 Ai Quase Foi perto Pra falar a verdade Eu queria que desse merda Eu quero combate Cara, combate nunca é bom Você pode morrer Essa probabilidade Tá até nos dias normais A gente tá com o Felipe na parque Tá faltando o Eliel Ok, tá aqui O que é pra rolar? D20 9 Ok Lembrando pra vocês Que quando vocês quiserem aumentar a chance De encontros Podem sair de noite Pra lugares Pior A mão vem pra ir de novo Vocês andaram Pela estrada Como eu disse É um lugar seguro Como por ser uma estrada Já moldada e tal E ser um terreno plano Vocês levam pouquíssimo tempo Pra fazer esse caminho Vocês levam apenas 4 horas Que é um tempo curto Nessa escala aqui De distância E vocês veem o moinho Ao longe Ele tá No topo assim De um pequeno Uma pequena colina Que nem Dá pra botar no mapa De tão pequena Mesmo que é Mas vocês veem ao longe Que é aquele terreno Grande De plantações E o moinho Girando Provavelmente Um moinho De grãos Em vez daqueles Onde passam água Vocês querem fazer alguma coisa Conforme vocês vão Avistando ele de longe Vocês vão Cara Eu vou Começar a voar E eu vou perguntar Vocês já querem Que eu vou lá olhar? Ah Então Corridinha lá Custa nada né O plano era subir Olhar ao redor né Exatamente Pode crer Então eu já vou Ir direto no No topo dele Tá muito longe? Ainda? Não Agora vocês já estão Uns Uns 30 40 metros Dele É É isso Já Eu vou Então Iria rolar também Um percep Pra ver se eu encontro Algum rastro Da caravana Passar do Na real Ao longo da viagem Saca? Eu também Bom Já que tá todo mundo rolando Eu quero rolar também Alguém tem que tirar Um resultado bom Bom É Muitas roladas Vocês podem Rolar Fazer um teste Da seguinte maneira Tá? Todo mundo pode fazer Dessa seguinte forma Vocês podem rolar Percepção Todo mundo O CD Pro teste de percepção É um pouquinho maior Porque percepção é uma perícia Muito pouco específica Ou então Vocês podem rolar Investigação Ou Sobrevivência Pra ser mais Específico Assim Nos detalhes Sobrevivência Seria pra Talvez Encontrar Rastros De Animais Que possam ter passado Por ali Ou de criaturas Talvez até mesmo Monstros Assim que ocorrem Na natureza Que não seja nada Muito absurdo Ou então Investigação Pra ser algo mais Procurando Pistas Que Ao primeiro momento Talvez não seja Um indício Tão grande Mas que Com um teste De inteligência De investigação Vocês conseguem Raciocinar Que aquilo pode ser Realmente uma pista Beleza? Eu quero rolar Supervivência E eu vou dar Ajuda Pra esse teste Eu vou rolar Percepção Mesmo Eu vou rolar Também É verdade Eu sou um teste Na ficha Nossa Eu sou um idiota Para de se chamar De idiota Rodolfo Para de se chamar De idiota Eu achei que você Me chamava de idiota Eu ia ficar muito triste Você está sendo idiota Se chamar de idiota Eu sou idiota É foda É isso Enfim Ok Eu vou rolar Percepção O meu foi de ajuda Pra ver se eu ajudo A Tamara A encontrar Algum rastro Da caravana Ok Então os dois Que precisavam de ajuda Não receberam Show Eu deveria ter virado Um 17 Um 18 Show Mas tá bom São Todas as opções viáveis O que que vocês percebem? O Garton E o Yabumi Vocês O Yabumi principalmente Sobe Pra procurar Algum indício No alto E o Garton Olhando De baixo Ver se tem alguma coisa Talvez Se movendo Nas matas Algo do tipo E vocês Podem Ter certeza Que não tem Nenhum rastro Muito claro As marcas Do chão São inúmeras Não dá pra Traçar De qual caravana De qual carroça De qual cavalo Que passou ali É muito difícil De estimar isso E a vista No lugar alto Do Yabumi Também não ajudem muito Tu olha Todos os teus Arredores Tu não vê Nenhum sinal Assim Tu sabe Que essa Essas carroças Que passaram ali Eram quatro carroças Segundo a Doraça Não chegaram na capital Então Mas elas também Tu Pode ter certeza Que elas não ficaram No meio do caminho Da onde tu enxerga Beleza Beleza Eu vou voltar Pode falar Pode falar Beleza Tu volta É A Tamara Começa a olhar Por um outro Ângulo Tenta procurar Por uma outra Solução Tamara Tu nota uma coisa Não te foi especificado Exatamente Como que funciona Essa caravana Mas tu Percebe Que tem Bastante Rastros De Cavalos Assim Parece que Um grande Rute de gente De cavalos Indo na direção Oposta Indo de Mãos Domos Pra Torpe O que pode Ser Talvez Alguns grupos De aventureiros Que vocês viram Passando pela vila Ao mesmo tempo Que vocês Bom Sei lá Simplesmente Qualquer Grupo de viajantes Agora No sentido oposto Que seria de Torpe Pra Mãos Domos Que deveria ter O rastro dos cavalos Que estão puxando As carroças Tu não vê Tu vê somente O rastro das carroças A trilha das rodas E Não parece ter Sinal de animais Tem algo estranho aqui Eu não noto O sinal de animais Puxando os carros Que levam Com os domos É como se as carroças Estivessem sendo pilotadas Sozinhas Mas eu acho Que isso não faz Muito sentido Magia Talvez Se é algo Se é algo Anormal Eu acho Bom a gente Dar uma olhada Pode levar Será que eles Seriam tão Estrabagantes Assim A ponto de usar A magia Pra se locomover É Não duvido nada Algumas pessoas Não tem muito cérebro Não é mesmo Mas a irmã O líder da carruagem Disse que eles Não deixavam As pessoas A parte Que estavam Transportando Então não esbanjariam O que essa magia Por aí Bom Pelo menos eu acho Mas pode não ser eles Olha só Aí você deu É Bom Bom Pra qualquer efeito Vamos Vamos indo Eu acho mal Vamos seguir Essa carroça Então Vamos pro moinho Rapidão Antes de tudo Vamos Inclusive Eu não Consegui ver nada Lá de cima Nenhum sinal Aqui debaixo Só o que a gente Já tinha achado Aqui Bom E Ela achou No caso São anões Do moinho Como é que ela chama Vocês lembram Como é que ela chama Não Não faço ideia Muitas pessoas Passam por aqui Anastasia Meu cérebro Era uma mina Da fazenda De arroz Nossa É Eu realmente Só não me lembro É triste E a Bum Isso aqui pediu Arroz Não é então Mas A gente Tá na fazenda Dela No caso Sim É esse Não É esse Verde Verde lá em cima Ah Tá A nossa A nossa É ali Vocês ouviram Outro nome Vocês ouviram Do Hagar Que é uma família De anões E vocês ouviram Da Hainis Que Aparentemente Uma das Das pessoas Que mora ali Se chama Griselda Griselda Nossa Esse nome Parece Uma tirinha Do Hagar A Hagar Exatamente Ah Bom Vou indo Atrás da missa Você vai lá Falar com eles Missa Vamos lá Chega lá Bora lá Então É Vou Tem uma porta Aí É Tipo Eles estão lá Fora Como é que Tá a situação Vocês Notam que Apesar Do dia Ensolarado Não tem Nada Não tem Ninguém Trabalhando Do lado De fora Os campos Estão O Trigo Tá Lançando Ao vento Não tem Ninguém Cuidando Dele Nesse momento A porta Está fechada Bom Vou Dar uns Soquinhos Na porta Uma batida Na porta E Esperar Atender Ok Tu vê Uma daquelas Aquelas Coisinhas Que tu Não sei se é Portinhola Ou o nome Aquela coisinha Que tu abre Pra botar o olho Sabe E tipo Ver quem é Que tá do outro lado Sim Olho mágico É Olho mágico É o que Tu precisa abrir O medieval É aquele Tipo Uma portinha Que tu abre Sabe Pode querer É Portinhola 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 Eu acho que é É Ok A portinhola Se abre E ao invés De um olho Humano Ou de outra criatura É apontado Na direção De vocês Um cano De metal De duplo Assim Um cano Cerrado Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Calma calma A gente A gente Tava aqui É pro tempo Oi Tudo bom Eu tamo A gente Tava passando Por aqui É A propósito Que que é Isso aí Passando por aqui Essa propriedade É minha Somam daqui Se não querem levar Chumbo grosso Mano Eu vou botar o dedo No cano da arma Eu vou pôr na boca Tipo Nossa Esse cara vai morrer Agora Meu Deus Pode matar Pode matar Pode matar Tá liberado Nossa Caralho O cara se matou Muito Vai tomar no cu Tá liberado E morrer Eu vou aceitar Eu vou aceitar Com certeza Calmou Caralho Tu pediu Mano Tu pediu Nossa Eu te mataria Eu te mataria Também Mas Ok A A Minha sala Chega assim Calma Calma Griselda Não é isso? Griselda Por acaso Pareço Que eu Tenho Tenho barba De mulher Eu tô vendo Um cano De metal Na minha frente Não alguém Né Fica meio Difícil Ele tem um Ela tem um Ponto Mas Certo Certo Bom A gente Não quer Nenhum Problema Tá Nós somos Aventureiros Da cidade De Torpe E a gente Tá atrás De uma Caravana E a gente Só quer saber Se ela Passou Por aqui É Todo mundo Que vem pra cá Tá perguntando Essa tal De caravana Eu não vi Caravana Nenhuma Certo Então Nenhuma Nenhuma Pode Responder Mais Alguém Perguntou Sobre a caravana O que Que te Interessa Na verdade Sim Eu tô sendo Pago Pra isso Ah é Aham Tão pagando Quanto Cinco Moedas De prata Se você Achar A caravana Você pode Ganhar Um bom Dinheiro Cinco Moedas De prata Eu ganho Se eu cagar Bonito E algum Nobre Idiota Disser Que é arte Talvez Eu fale Que é arte Brincadeira Brincadeira Enfim É A gente pode Passar aqui Depois De deixar Alguma coisa Se a gente Tiver Alguma pista Ou algo assim É Vocês podem Vim Deixar O belo Traseiro De vocês Pra eu Pendurar Na minha Parede Se vocês Não saírem Daqui Agora E nunca Mais Botarem Os pés Aqui Tá E se a gente Deixar Alguma coisa Agora E você Tiver Alguma Informação Pra gente Olha Boa Ideia O que Que você Acha Olha Daí Ele Dá Uma Engatilhada Assim Sabe Que nem De escopeta Se for Algo Substantialmente Maior Do que Cinco Pratas Sim Vai ser Maior Que Cinco Pratas Com Certeza Vai ser Maior Que Cinco Pratas Ele Falou Bela E Trazer Na Mesma Fala É Tô Tô Realmente Pensando Na Missa Pra Ele Trinta Pratas Duas Moedas De ouro E não se Fala mais Isso Boca Tá Tá Bota Bota Aqui No Buraquinho Da Porta Primeira Informação Primeira Informação Caramba Temos que saber Depois eu te dou Outra moeda Assim fica justo É Duas Moedas Ou Podem Ir Embora Daqui Olha Uma moeda Primeiro Você Dá Informação Depois Outra Moeda Isso É Uma Confiança É Uma Troca Justa É Uma Confiança Eu Tô Te Dando Uma Confiança De Que Eu Vou Te Pagar Sei Que Não Não É O Jogo Você É Um Anão Não É Estamos Do Mesmo Lado Merda Lembre -se Lembre-se Humanos E Anões Estão Do Mesmo Lado E Eu Sou Metade Então Tá bom Nós Temos Quase A Mesma Altura Algum De Vocês Faça O Teste De Persuasão Deixa Que Eu Faço Vai Lá Cara Eu posso Fazer Também Se Alguém Precisa Realmente Suja Eu Gosto Mais De Intimidado Que 21 21 8 8 8 8 Que Merda É Essa Nossa Tirei 3 Nossa Que Tristeza Olha Você Falou Que Griselda Não Tá E A Gente Não Sabe Quem É Você E A Gente Não Sabe Que Informação Você Quer Dar Se Você Quer Nosso Dinheiro A Gente Pode Negociar Assim A Gente Dá Uma Você Dá Informação E Depois A Gente Dá Outra É Simples Fácil E Não Vai Machucar Ninguém Será Que Vale Vale Mais O Tempo Gastar Ele Ou Vindo Esse Monte De Abobrinha Ou Será Que Ele É Mais Valioso Se Eu Começar Agora Arrancar O couro De Vocês Para Pendurar Na Minha Parede Olha Se Eu Já Já Foi Gasto O Nosso Coro Nem Tanto Você Tem A Oportunidade De Lucrar Ou Desperdiçar Mais Do Seu Tempo É Isso Eu Decidi Eu Vou Contar Até 10 Quem Estiver No Meu Terreno Vai Levar Chubo Grosso Otário Eu Vou Trocar Mal Eu Só Vou Ficar Tipo Ali Parado E Falar Olha A gente Tem O Dinheiro Você Tem Informação Você Não Precisa Contar E A Gente Não Precisa Sair É Simples Ok O Problema É É Que Você Falhou Na Persuasão Então Como Você Ficou Parado Faz Um Save Em Tron De Destreza Nossa Morreu Eu Já Tava Muito Longe Dessa Porra Nossa Que Cagão Mano Vai Tomar No Cu Carlin De Verdade Quero Que Cê Se Foda A Missa Tu Toma Metade Desse Dano Ela Caralho 11 12 12 Vai Pra Baixo Toma 6 De Dano Pra Baixo É Mano Perfurante Tá De Bala De Escopê As Armas De Fogo Funcionam Diferente No Meu Cenário Tá Do Que Tá No Livro Elas São Com Save Não Com Teste De Ataque E Os Danos Também São Maiores Do Que A Média Mas Elas Tem Umas Desvantagens Que Vocês Vão Descobrir Se Vocês Usarem Beleza Beleza Caralho 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 Merda Eu posso Rolar Enganação Com Ele Agora Ele Tá Meio Tá Meio Puta Se É Verdade Quando Vê Caralho Deixa quieto Deixa Um bom Argumento Não Calma Tá Tudo É Ele Tá Tipo Juntinho Com a Porta A A Escolpeta Dele Passa Pelo Buraco Da Portinhola Certo Isso Significa Que a Minha Espada Também Passa Certo Ai Caralho Boa Carlinho Certo A gente Pode arrumar Um jeito Menos Agressivo De resolver Isso Ele Começou Ele Começou Ah Tá Bom Cara Eu vou Sacar Minha Espada E logo Em seguida Enfiar Pelo Buraco Da Porta Ok Faz Essa Teste De Ataque Nossa 19 Caralho Caralho Que Nojento Fala Mano É Meteor Out Bungos Como Reação Também É Eu Tenho Double Dual Hand Então Posso Dar Mais Um Ataque Tá Missa É o seguinte Tu Tava ali Próximo Ela mata Em piscina Vendo Vendo Toda a situação Se desenrolar Quando de repente Aquela Nuvem De fumaça Surgiu Na tua Frente A pólvora Estourando Fazendo um Barulho Que quase Te deixou Surda No primeiro Momento E tu Sente A dor Lancinante De vários Fragmentos Se espalhando Em cone E te atingindo Em boa parte Do teu corpo Com Aquela Bala Maior Mais Grossa Mais Destruidora Te acertando Na barriga Tu Olha pra baixo Tu vê A tua roupa Furada Em vários Pontos Tu vê Aqueles rios De sangue Descendo E o teu Primeiro instinto Não é nem Se curar Ainda Tu sabe Que Tu consegue Fechar aqueles Ferimentos Com Pouquíssimo Uso Da tua Magia Mas Ao invés Disso Tu sacas Tuas duas Espadas Enfia A primeira No buraco Tu sente Ela Perfurando Algo Macio Como carne E tu Um grito Que não é Não é um grito De dor É um É um suspiro De de repente Faltou ar No pulmão De alguém Sabe Tu Enfia A tua Primeira Cimitarra E quando Tu ia Puxar Pra enviar A segunda Tu sente Um peso De algo Caindo Do outro Lado Ixi Foi Pra mal Aí Tipo Eu Já Já Tá Eu Abro a porta Tipo Ela Tá trancada Pelo lado De fora É É Tim 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 Ah Eu Posso Bom Eu Quero usar Mãos mágicas Pra abrir A porta Tá trancada Amigo Caralho Olha Nossa Caralho Caralho Carlin Tá em outro Nível Né Véi É Mais Caralho Eu Tiro 3 No teste Viado Só tiro Crit É O meu Primeiro Dado No dia Foi 1 Só lembrando Vou mandar 20 Aqui Só pra Não Tá bom Calma Deixa eu só 13 Confirma Mano Só pra 13 Confirma É Isso Mano Temos Uma Escolha Não É Possível Nossa Mano Ô Carlin Tá roubando Não Carlin Tá roubando Muito Não É Possível Véi Vai Se Fodou Carlin Programador Carlin Que fute Você usou Pra fazer Essa Porra Vida Carlin Mano Não É Possível Gente Super Normal Bom O Vinte Vocês viram A missa Tirar Um Fio De Cabelo Colocar Na Maçaneta E A Prisão Pena Muito Bom Mas Pegou O Clipse Não Precisou Nem Tipo Ela Ela só enfiou A porta Já Abriu Inteiro Ela Usou A unha Dela Eu sabia Exatamente Onde Era o Buraco O O Ponto Do Buraco Caralho Enfiar No Buraco Depois Você Mas Sabe Fazer Eu Quando 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 tu Abri A porta Sem Dificuldades Tu Vê Caído No Chão Um Anão Obviamente Um Homem Um Anão De sexo Masculino Ele é Grande Grande Assim Para um Anão Só que Ele é Bem Largo Tu Vê que Ele é Bastante Gordo Assim De De Forma Bem Bem Clara Ele Tá Agora Com Ferimento Um Pouco Abaixo Do Coração No Pulmão Esquerdo Dele Causado Pela tua Espadada Que era Mais ou Menos A altura Que ele Segurava A Escopeta Nos Braços Mais ou Menos Na altura Abaixo Da altura Do Coração Com Esse Ferimento Sangrando Tem O sangue Escorrendo Vertiginosamente Tu Vê que Ele Tá Com Uma Expressão De Pavor E Só Para Terminar A Descrição Física Dele Tu Vê Que Ele Tem Uma Calvície Começando No Topo Da Cabeça Dele Só Que Dali Para Baixo O cabelo Dele É Bem Longo E Comprido E Tipo O Cabelo Dele Parece Um Cabelo De Mendigo Mal Penteado Assim Uma Coisa Cheia De Maçaroca Só Que A Barba Por Outro Lado Não A Barba Tá Impecável Tá Tipo Bem Lustrosa Bem Bonitona E Tipo Trançada Com Tranças Complexas Assim Formando Cinco Tranças Longas Caralho Bom Eu Entrar E falar Gente Calma Calma Vocês Tudo Correram Vocês Tudo Correram A Puta Cara Não A Missa A Entrar E vai Trancar A Porta Por Dentro Ah Não Depois Não 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 Peraí Eu quero Deixar uma Coisa Clara Quero Deixar uma Coisa Clara Você Matou Ele Primeiro Aí Pausou Aí você Abriu Eu Eu Você Abrindo E Nesse Momento Que Eu Comecei A Me A Me A Meu Parceiro Não É Possível Que Deu Tempo É Só Pirar A Chave Cara Cara Eu Dei uns Dois Passos Não É Possível E E Quem É Mais Rápido A Missa Com Mais Quatro De Destreza Ou Vamos Fazer o teste Então Já Que Você Quer Olha É É É Nossa Tá Todo mundo Loco PVP Galera Não dá Pra Compartir Com o Carlinhos A Missa Mais Rápida A Missa Mais Rápida Cara Por Um Zinho Nossa Felipe Tirou Zero Caralho Nossa Seguinte É Eu Quero Entrar A Porta Bonitinho Amarrar Ele E Dar Um Lay On Hands Curar Cinco Pontos De Vida Dele Ok Eu Vou Bater Na Porta Missa Abre A Porra Dessa Porta Gente Pode Ficar Tranquilo Ele Tá Bem Eu Vou Fazer Os Primeiros Socorros Nele Eu Entro Eu Vou Meio Dar Um Entrado Em Desespero Empurrar O Ele Raio De Fogo Na Fechadura Nossa Que Susto Você Acha Que Queimar Caralho Eu Achei Quanto Tempo Mais Ou Menos Levaria Pra Derreter Essa Fechadura Que Aí Tá Fazendo Pergunta De Ciência Eu Diria Que No Próximo Turno Já Liberou Então É Que Assim Existe A Probabilidade Muito Alta De Queimar Toda A Estrutura Toda Tem Uma Janela Tem Com certeza Cara Eu vou Começar a voar Pegar uma certa Distância E pular Pela janela Eu Tô Derretendo A Fechadura Gente Que Que Cês Acham Eu Não Vou Confiar Eu Não Quero Que Ele Morra Cara Desde Que Eu Estou Eu tenho curar pelas mãos Literalmente pra bater E curar Mas eu não quero que você Torture o anão, caralho Foda-se que ele não vai morrer Não sei se é pior Caguei Você ficou parado, porra É lógico que ele vai dar um tiro Abre a porta aí, é nóis Eu tô curando ele Ele que tá morrendo, não eu Eu tô falando com o jogador agora Sim Não adianta, eu já quebrei ele não Não, mas falando com o player Carlinho, vai tomando seu cu Carlinho, vai tomando seu cu Nossa, tinha que ser, mano Personagem cabaleão do caralho Ele me atirou, gente Eu atiraria em você três vezes, caralho É, mano, você tá na porta da casa dele Tá recusando Uma mulher super gostosa Querendo invadir sua casa pra pedir informação Deixaria legal, Carlinho Olha, agora você falou em voz alta Olha por esse ponto Olha por esse ponto Ah, mas se você fosse um cara bem encasado Eu acho que não dava nada É verdade Falou o cara que colocou o cano da arma dele na boca É verdade Você não pode falar nada Eu coloquei o cano da arma na boca Eu botei o dedinho no cano e pôs na boca Calmou Ah, entendi Ah, entendi Pô, levaram pro outro lado aí Nossa, levaram pro outro lado pra caralho Nossa, levaram pro outro lado pra caralho Meteram pra caralho Pediu pra morrer, mano Não presta atenção na ação dos outros aí, ó Cara, enfim Tudo bem Vocês podem chegar lá Ele tá amarrado na cadeira Com uma venda e Um tampão na boca Vou rolar teste de força, tá ligado? Pra arrombar a porta Eu com menos dois de força Meu Deus, ok E eu curando ele No caso, o Garton começa a esquentar a fechadura Pra tentar fazer ela romper Ainda não consegue E nesse meio tempo Yabumi entra pela janela Dando uma pirueta de monge, né? Quando tu entra pela janela A cena que tu vê é da missa Com as mãos brilhando Uma luz radiante Mas parece ser benévola Com as mãos postas Sobre o ferimento Do homem E no momento que tu entra Tu vê que ele tava Conseguiu enxergar ele Tipo, imóvel Desmaiado, né? Ou Talvez morto Tu não tem como saber ainda Mas depois de alguns instantes Daquela mão Sobreposta sobre ele Ele suspira Droga Desgraça Amaldiçoado Sejam Quem foi? Você que me feriu? Sim Do mesmo jeito Que você me feriu Bobinho Não sei se você sabe Aqui Nessas redondezas É a lei do O que se faz O que se paga Olha, Misa Você Foi além Tá? Eu simplesmente Devolvi na mesma moeda É, mas quem estava invadindo A casa de quem? É isso que eu tô falando Bom Eu não quebrei nenhuma janela Eu não Você enfiou uma porra De uma espada No maluco Caralho Ó, desculpa aí senhor Eu vou abrir a porta Mano, você queimou a mão Foda Você queimou a mão Foda Caralho Que merda Eu realmente queimou Eu vou entrando logo atrás Enquanto ele se queima Ele se queima Mas antes disso Ele gira a maçaneta Tá ligado E daí tá o O Garton Filha da Não Tá quase acabando Acite Garton Ah, mano Caraca Que trouxa, porra Ele não é comigo Valeu De qualquer forma Eu acho que você passou Um pouquinho Limite, né Bolsa bom fruto No Yabu Obrigado Eu abaixo Partindo o senhorzinho Lá e falo Olha Eu entrei aqui Pra te curar Então Acho que a minha Invasão de propriedade Foi útil Pra você ficar vivo Pois você quase uma paella Exatamente Vai se danar Se você não tivesse postos os pés Aqui Não precisaria Estar me curando Ele Ele tá amarrado Eu vou Soltar ele Vou chegar do lado dele Assim e soltar E Caraca Eu não consegui amarrar ele Nesse meio tempo É, não foi A missa Ela A missa A varroa Antes de curar ele Tipo O cara podia ter morrido Sim, foi exatamente isso É, porque eu tenho algemas Não é mais fácil Chibarizão Algemas é mais fácil Do que corda Você prende mais rápido É Então Yabu Pra você abrir a algema Você precisa da chave É uma algema É uma algema, mano Sim Tá Nossa Mesa Abre a A algema Por favor O cara tá na casa dele Ih, ele tem uma arma Ele não tem mais uma arma Eu vou só pegar a arma Assim Caralho É pesadona Eu acho que a gente Só de ir embora Na verdade É, eu acho que a gente Causou um pouquinho de estrago A gente? Eu não sei Por que você fechou a porta? Tudo que eu fiz Foi desfeito Não sei se vocês viram Ele tá são e salvo aqui Nossa E a Bumi Come aqui E aí eu estico a mão Cheia de frutinha Pra você E a Bumi Come aqui Eu vou só ir comer E ir falando Tá meio raro Meio Foda-se Eu tô acostumado A fazer isso Olha A casa dele Você recupera um TV A casa dele Tá toda destruída Por causa de vocês Não por mim Então Acho que o problema É que não sou eu Nem eu Que andava com você Confio em você Mano, meu personagem Ele tá muito puto Com a missão É Eu vou só Dar dois toquinhos No ombro do Yabu Me pedir desculpa Eu vou fechar a vida Foi mal Eu tava tentando Eu sei Eu sei Duas moedas Duzentas moedas de prata Ajuda de alguma forma Ou não? Duzentas pratas Duzentas? A gente não se fala Mais? Uma porta E quanto você acha Que vale isso aqui? Eu vou ficar com essa marca Pra sempre? Duas pratas? Estilo, cara Come o que sobrou De frutinha aqui Come o que sobrou De frutinha aqui Vai melhorar No mínimo Quinhentos de prata Para que eu não Procure as autoridades Maluco Vamos sair daqui Quinhentos? Olha, meu senhor Se você não for Procurar as Autoridades Eu prometo Que você vai sair vivo Olha, não Não compactuo com isso não Você vai sair daqui Vivo sim Mano Eu quero usar A ilusão menor Nos olhos dele Pra deixar ele seco Nossa Não E eu quero Falar Bom, agora Se você quer A sua visão de volta Só tem uma forma Da informação É o único jeito E eu quero E eu quero rodar Rodar enganação Cara, não é possível É assim que a gente Funciona, meu amigo Mano, eu vou ter que Trocar de personagem Mano, eu vou ter que Trocar de personagem Boa Toma aqui o dinheiro Vou separar ali Umas 500 moedas Em alguma mesa do lado Ali E você Dar as 500 moedas E dar a informação Agora Mano, eu vou dar um socão no Garton Vou dar um empurrão Na verdade Um empurrão Nossa Eu vou falar Chega Sai daqui Missa Você também Olhando pra ela Gente Vocês não querem que eu Cuide disso Já que eu Não Sai daqui Você Aí tipo Eu pego assim A minha algema Assim E falo Você não sabe Que você tá perdendo Garoto Missa Você tem sido Um problemão Dá um espaço Dá um espaço Ele tá vindo Minha causa Você precisa ir Em um psicólogo Convenhamos Bom Tá Já que vocês não querem a informação Tá bom Eu vou só dissipar a magia Ele não vai dar uma informação Cacete Você só não apertou o ponto certo Missa É isso Eu Desci aqui Os meus 500 Vou esperar do lado de fora Da casa Os 500 metros de prazo Ainda bem que eu sou bom Mano Puta que eu pariu Ele Eu vou tá sem Pariu Eu vou tá sem Com a mão na barriga Assim Cheio de sangue Esse cara É o mais Traga o prazer Né Missa Tchau Tchau Senhor anão Qual que é seu nome mesmo? Silas Eu posso curar Seus experimentos Se você quiser Pra não ficar Na cicatriz Pra trás Nossa Eu queria tanto Ter zombaria viciosa Eu chamo ele de Silas Eu chamo ele de Silas Porque ele falou Silas car Silas car Entendi Isso O que você acha Meu caro Silas Eu te curar Eu vou pra rua E fechando Tentando fechar a porta Sem encostar na maçã Silas Você vai demorar Pra curar Esse experimento Deixa que eu cure ele Vão a merda Subam daqui Tá bom Ô Missa Só pra saber mesmo Você reparou no telhado? O telhado dele é como? É É pouca telha Não Não é telha Ah Não Não Ah Que pena Você queria pôr fogo Na casa dele? Ele mereceu Ele mereceu Nossa, cara Nossa Que senso de Garton Ele acabou De ter uma experiência De quase morte Mano E eu sou caótico neutro Amigo Que pariu Que grupo é esse? Ele não merece mais Cara Tipo Ele só precisava Receber a moeda Que ele deu Entendeu? É simples Ele recebeu isso Agora tá tudo certo Não Mas Do jeito que ele é picareta Ele merecia receber mais Tá tudo bem, cara A gente não precisa Tanto assim Eu não ia machucar Tanto ele também Ele ia ficar cego Uns dois dias Comigo Mas era só três dias Quem precisa Dos olhos Tanto assim? Bom É isso Continuar andando Muito bom Caralho Caralho Enquanto eu puder Enxergar Ali pelo campo Eu quero ver Se ela não tá ali Por perto Quem? Eu quero ver Se a anã Não tá ali Por perto No campo Ou em algum lugar É verdade Ela pode reconhecer A gente Pô gente Amanhã eu vou trampar Mano Eu acho que já Amanhã eu vou trampar Cedão Tem que acordar Umas seis e meia Mais ou menos Eu tô me cagando De medo aqui Eu acho que eu vou sair Acho que Vai acontecer mais Alguma coisa Super importante Será? Eu tava pensando Em outra coisa Mas eu acho que Precisa de mais tempo E na real Também tem que acordar Cedo amanhã Então tô por vocês Galera Acho que a gente Podia acabar aqui Você saindo Sem meio da pistola Do ruim Olhando de volta Pra ver se Aparece Alguma outra Resposta Algum outro morador Da casa Vocês ouviram O nome Griselda Mais de uma vez Mas até agora Não apareceu E ao que tudo indica Não há nada Vocês olham novamente Pra estrada O vento sopra E voa uma Uma bola de De feno Que nem Aquelas fenas De velho oeste Mas De alguma Forma Vocês sabem Que o vento Está soprando Vocês Em direção Ao que vocês Precisam encontrar Em direção A mons donos Só que Um pouco menos De pistas E dicas Do que Seria o ideal Ainda assim É possível Que vocês encontrem O que vocês estão buscando Com certeza Se tivesse deixado Na minha mão Nada disso Teria acontecido A gente E esse é muito fácil Esse é muito fácil Não quero Facilidade Tudo que vem fácil Vai embora fácil Está me entendendo Justo Você é um monge Que raiva Mas tudo bem Galera Holy play Eu estou tão acostumado Com os nossos personagens Sendo tipo Caótico Mal Da puta Tá ligado Às vezes Isso pra mim Seria normal Botar fogo Na casa dele Tá ligado É Mas é por isso Que ele sempre Dá merda Todo mundo é preso É verdade Olha A gente só Me tirou O Ariel Que o Steve Poder reconhecer A gente